Música Laura, um ótimo dia pra você. E é o seguinte, gente, uma série de reportagens especiais publicadas pela agência pública destrincha como é que funciona o lobby no Congresso e órgãos regulatórios pra aprovar a novela da comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil. O lobby conta com um aliado improvável, que é a bancada do fumo. Laura, por que a bancada do fumo resolveu abraçar uma causa que aparentemente coloca a indústria do tabaco em perigo? Bom dia, pessoal. Muito obrigada por receber a gente mais uma vez aqui da agência pública. Então, essa foi uma das grandes perguntas que a gente fez e um dos pontos iniciais é às vezes a gente separa os dispositivos eletrônicos pra fumar dos cigarros tradicionais, né? Como se um competisse com o outro. Ok, é verdade, né, que eles podem competir ali pelos fumantes, mas hoje em dia os dois são vendidos pela indústria do tabaco. Então, para as empresas, eles não competem. Eles são, inclusive, uma nova fonte de lucro possível em um momento em que os cigarros são muito descredibilizados, porque sabemos que causam várias doenças, enfim. Então, acho que tem esse ponto inicial. O outro ponto é quem a bancada do fumo realmente representa, que também é uma questão que a gente levantou. Se a gente questiona esses parlamentares, eles falam a gente representa os fumicultores, que são as pessoas que plantam tabaco, principalmente nos estados do sul do Brasil. Agora, quando a gente vai falar com pessoas que acompanham a atividade dessa bancada, elas já dizem outra coisa. Elas falam, olha, eles falam que é pelos fumicultores, mas, na verdade, eles estão falando pela indústria. Então, eles defendem os interesses da indústria acima. Perguntando para eles assim, eles falam, olha, os fumicultores querem os dispositivos eletrônicos, por quê? O tabaco pode ser uma fonte da extração da nicotina que vai abastecer os dispositivos. Ok, mas será que é somente por isso? É o que as pessoas que a gente entrevistou questionam e elas falam que a defesa dos DEFs, que é uma siglazinha para esse termo, pela bancada do fumo, ela se dá porque, na avaliação deles, eles estão mais alinhados com a indústria do tabaco do que com os fumicultores. A questão que a gente traz, só para esclarecer, Laura, bem-vinda mais uma vez aqui, por que isso preocupa tanto? Por que vocês foram se debruçar sobre esse tema? Tem uma quantidade cada vez maior. A gente percebe quem circula pelas ruas, nas grandes cidades, eu imagino que nas cidades também pequenas isso é forte, principalmente entre os jovens. As pessoas têm reparado isso nas baladas, nos bares e pela rua mesmo. Muita gente que usa o cigarro, eu chamo de cigarro eletrônico, mas chama VAP, como é que é? VAP é o nome aí. Então, por que isso é tão sério? Quer dizer, afeta a saúde de maneira tão grave quanto o cigarro, mais grave do que o cigarro convencional. O que você pode explicar aqui para quem não conhece tão bem essa nova forma de consumir cigarro? Claro. Bom, o motivo de por que é tão sério é justamente porque nos últimos anos as taxas de tabagismo tinham diminuído e agora elas estão crescendo de novo. Porque esses produtos são novos produtos, tem essa visão tecnológica, eles parecem mais bonitos, mais interessantes, tem um apelo jovial para os adolescentes, inclusive, de acordo com a OMS, eles estão sendo comercializados agressivamente para os jovens, então eles estão renovando, eles estão trazendo uma nova geração que pode se tornar dependente de nicotina. Porque eles têm nicotina e a nicotina em si é altamente viciante. Então, por que isso é uma questão? É justamente por essa possível renovação desse público e também porque atualmente, no Brasil, esses dispositivos são proibidos, mas a gente está num momento muito importante para avaliar se vai continuar proibido ou não. Então, atualmente a Anvisa está avaliando isso e aí, claro, quando tem um tema tão importante assim, que envolve tantas empresas, tantos interesses, é importante o jornalismo acompanhar. Então, a gente entrou nesse tema porque ele é atual e ele é urgente. Então, a Anvisa está com essa consulta pública agora aberta para ver o que a sociedade pensa e também porque a gente já tem casos de pessoas que morreram, inclusive, pela evale, que é uma síndrome que vem, é ligada diretamente ao cigarro eletrônico, ficou bem famosa nos Estados Unidos. Então, a gente já tem casos de pessoas que estão, talvez que não morrendo, mas perdendo capacidade pulmonar, tem várias questões e a gente não sabe ainda, em quanto será, exatamente o que existe, o que tem dentro desses dispositivos. Essa é uma grande pergunta. A gente pergunta para os cientistas o que tem ali. A gente pode afirmar o quão mal eles causam ou se eles realmente são uma potencial solução de redução de danos? E muitas vezes a resposta é a gente ainda está em dúvida, porque não deu tempo o suficiente de estudar. Muitos pesquisadores que estudam, eles são financiados pela indústria do tabaco, que levanta aí uma questão de conflitos de interesse. Então, a pergunta se causa tão mal ou mais mal, ainda é uma pergunta difícil de responder. Alguns estudos apontam que pode sim ser uma opção de redução de danos para adultos que fumam, mas a gente vê que eles estão sendo comercializados para jovens e renovando aí essa geração. Mas também tem dúvidas sobre o quão efetivo realmente pode ser. Porque a gente já tem tratamentos aprovados pelo SUS, medicamentos, enfim, que são medicamentos que atualmente eles têm, de acordo com alguns estudos, uma efetividade parecida com a desses dispositivos. Então, por que aprovar um novo dispositivo com uma substância viciante, que está conquistando os jovens, como redução de dano, se a gente já tem um outro tratamento para isso? É uma das questões que a gente ouviu também. É, e ainda, sempre é um prazer a gente receber você aqui, Laura. Tem muita gente que defende o uso dos tais juices, né? Só para explicar, para quem não sabe, o vape tem a parte com a nicotina, e aí tem um líquido que você coloca que dá um sabor, um cheirinho impressionante, como a gente vê um número gigantesco de adolescentes fazendo uso, né? Eu fui no shopping esses dias, tinha adolescentes usando, 15, 16 anos de idade, usando sem nenhum controle, e qual o argumento que se ouve? Que não faz mal nenhum à saúde. Acho que esse, isso que você falou para a gente agora é muito importante. Não tem estudo suficiente para dizer se faz ou não mal, né? Enquanto isso, as pessoas vão usando, mesmo sem nenhuma comprovação de que é seguro para usar, e especial para adolescente, né, Laura? Sim, ó, um ponto assim, faz mal. Isso a gente já sabe, inclusive, talvez a minha fala tenha ficado confusa, mas faz mal, faz muito mal. Inclusive, quando são comercializados, a própria indústria fala, esse não é um produto isento de riscos. Por que não é? Nenhum produto com nicotina é um produto isento de riscos. Então, o que faz mal, a gente já sabe. O que a gente ainda não sabe com certeza, é, em comparação com o cigarro, o quão mal faz, ou será que esses medicamentos poderiam ser uma alternativa? Que atualmente a indústria fala, já temos certeza que eles são muito melhores, e os especialistas de saúde pública falam, não, calma aí, a gente não sabe ainda o suficiente, a gente não sabe os efeitos a longo prazo, então, a gente não pode vender um produto novo, altamente deficiente, como alternativa de redução de riscos. Mesmo sem a nicotina, né, Laura? E esse que são os jovens, é o que mais... Mesmo sem... É que, assim, atualmente, o foco principal são os produtos com nicotina. Então, o lobby, ele atualmente existe para aprovar esses produtos com nicotina, que são produtos importantes para a indústria, para renovar o público. Hoje, é uma meta, assim, que a indústria defende quase como uma meta humanitária, se você ler os releases deles, que a meta deles é substituir parte do lucro proveniente dos cigarros pelo lucro proveniente desses dispositivos. Então, eles argumentam que eles querem que as pessoas troquem para um que faria menos mal. Então, atualmente, o foco principal são os com nicotina, né, que tem o tabaco aquecido, que é um que aquece um filete de tabaco, e tem esses que são os liquidozinhos, que são vapes ou pods da nova geração, que são esses que têm um liquidozinho com nicotina que você vaporiza. Então, atualmente, o foco principal deste lobby são eles. Claro, que são dispositivos que eles podem ser usados para outros fins, mas o foco da indústria tem sido com nicotina, por isso que eu falo um pouquinho mais dele no momento. e euムideziamento Sobaches